A nossa reportagem de Caminhos da Paraíba Estamos aqui no interior do Hospital Geral de Itaperuá Onde nesse momento está sendo realizado desde ontem, dia 10 Cirurgia de Catarata e de Perteliche Lembrando que o programa Opera Paraíba do Governo do Estado Tem oferecido esse serviço principalmente às pessoas que mais precisam São cirurgias de cataratas E nesse momento a gente vai conversar com as pessoas que aqui estão presentes Para receber esse atendimento A gente vem de paz, graças a Deus, muito bem atendidos Muito bem recepcionados Muito gratificantes O apoio do hospital Estão de parabéns Vocês estão de parabéns pelo acolhimento do tudo aqui no hospital Muito bem, o meu atendimento é muito bem, muito legal Eu já operei uma vez, aí agora eu vou operar o... Maravilhoso E como foi o atendimento aqui no Hospital da Peró? Ótimo Não tem o que reclamar, maravilhoso Está de parabéns E aí, bom dia Está passando bem? Graças a Deus, vai dar tudo certo, viu? É um programa ótimo, adorei o hospital Tem pessoas maravilhosas, atenciosas, são muito profissionais E está de parabéns Ok Você veio acompanhada? Vim com minha mãe Já fez a cirurgia? Está na sala de cirurgia Está passando bem? Está, graças a Deus Foi bem atendida por toda a equipe? Com certeza Parabéns Bom dia Bom dia, Anselmo Tudo bem? Eu vou deixar você bem à vontade para você falar sobre esse programa Opera Paraíba Que vem beneficiar principalmente as pessoas que mais precisam E sabemos nós que desde a semana passada que o hospital continua atendendo as pessoas Realizando cirurgias eletivas e agora é a fase das cataratas Como é que é? Me fala um pouquinho sobre isso aí que está acontecendo Anselmo, desde o dia 24 de março Nós estamos vindo aí de uma série de cirurgias eletivas na parte de cirurgia geral Que ocorreu do dia 24 ao dia 26 de março E depois tivemos a segunda etapa do dia 31 de março ao dia 6 de abril Totalizando aí 185 cirurgias gerais eletivas Desde ontem nós estamos aí na terceira etapa do Opera Paraíba aqui no Hospital Geral de Itaperuá Onde de ontem até sexta-feira será realizado 250 cirurgias de catarata E pela primeira vez no Opera Paraíba nós estamos tendo esse privilégio de termos os pioneiros Nas cirurgias de pteris Serão ofertadas 50 cirurgias de pteris Totalizando de ontem dia 10 até o dia 14 300 procedimentos da parte oftalmológica Muito bem, Levi, isso é bom porque sabemos que essa cirurgia Esse programa é beneficiar principalmente pessoas que mais precisam São pessoas que tem pouco recurso financeiro Sabemos que hoje uma cirurgia dessa é no mínimo 2 mil reais Mas o governador do estado apareceu junto com toda a sua equipe A Secretaria da Saúde do Estado Disponibiliza esse programa que vem trazer só a benfeitoria às pessoas Levi, mudando um pouquinho a rota da nossa entrevista Ontem a rádio Serra Branca FM Divulgou uma notícia para todo o cariri Que já está sabendo que brevemente o hospital terá novos equipamentos Que também vai servir a comunidade do modo geral Como é que vai esse processo desse equipamento? Como é que vai acontecer? Anselmo, essa semana nós tivemos essa grata notícia Dada pelo secretário de saúde, doutor John Aproveitar e agradecer ao senhor doutor John Ao governador João Azevedo Também por esse programa Opera Paraíba Agradecer a confiança que temos depositado E dizer a vocês que estão tendo o privilégio de ver esse vídeo Que realmente nós iremos trazer para o Hospital Geral do Itaperuá Um aparelho de ultrassonografia, de endoscopia O deputado Gervasio Maia já autorizou uma emenda parlamentar Na compra de um tomógrafo Que logo mais também, posteriormente vai chegar na unidade E aí toda a parte de imagem, de exames para fins de diagnóstico Será realizada aqui Sem que haja necessidade de um paciente sair daqui Para Campina Grande ou Pátio Porque nós iremos resolver a vida do paciente aqui dentro da nossa unidade Deus assim permitir, se tudo ocorrer bem Em junho desse ano nós já estaremos aqui Ofertando a endoscopia e a ultrassonografia Trabalhar para ofertar três dias na semana E a endoscopia uma vez por semana Para começarmos a sentir, Anselmo Como vai ser esse fluxo de exame Você já conseguiu aqui para o hospital Uma ambulância do programa Coração Paraibano Essa ambulância é zero quilômetro, é bom que se diga E tem mais E essa ambulância também está toda equipada Que dá um suporte, principalmente para a pessoa que tem problema Vamos dizer assim, cardíaco, com urgência Como funciona essa ambulância, Levin? A ambulância Coração Paraibano Ela é uma ambulância de um suporte avançado E ela surgiu nesse programa tão abençoado Que é para dar um suporte aos pacientes que porventura Venham sofrer um infartamento de miocardio Mas essa ambulância não está especificada somente para esse tipo de paciente Ela está na unidade para servir qualquer demanda e necessidade do hospital, Anselmo Muito bem, eu lhe agradeço a você Eu sei que você tem muito trabalho pela frente Eu lhe agradeço pela atenção ao nosso canal Caminhos da Paraíba Para mim é sempre uma satisfação poder dar uma entrevista A esse canal tão importante que leva notícia séria, verídica As pessoas e você em especial, um funcionário da casa Me sinto muito honrado de tê-lo fazendo parte da nossa equipe Muito obrigado, Deus lhe abençoe, sucesso Comecei com o Levi, o diretor do Hospital Geral de Itaperuá Nesse momento para a nossa reportagem Caminhos da Paraíba E nós continuamos mostrando as pessoas Vamos agora para outra dependência do hospital Para mostrar a você o trabalho que é feito aqui na cidade de Itaperuá Com a nossa reportagem Caminhos da Paraíba Venhamos aqui ao Hospital Geral de Itaperuá Acompanhar um pouquinho desse programa tão importante Que é o programa Opera Paraíba do Governador do Estado Mas quem está inserido nesse trabalho tão bacana que faz de atendimento É a assistente social aqui da cidade de Itaperuá Do Hospital de Itaperuá, Dona Ângela Valentim Dona Ângela, bom dia para a senhora Bom dia Canal Caminhos da Paraíba A senhora desde ontem não tem medo de esforço para chegar aqui e atender a todos Como é que a senhora, esse programa está sendo recebido aqui em Itaperuá E a senhora como assistente social está lidando É uma excelente oportunidade Inclusive eu estava falando que antigamente fazer uma cirurgia de catarata era muito difícil E graças a Deus, graças ao Opera Paraíba Nós estamos vendo muita visão restaurada Isso é alegria para todos nós Nós partilhamos dessa felicidade de todos Quando as pessoas chegam aqui e sai todo mundo feliz, alegre, contente Por ter tido essa oportunidade Então isso nós chamamos de avanços É inegável, a gente tem que dizer que graças a Deus, graças ao Opera Paraíba Muitas visões estão sendo restauradas Pessoas que não tem condição financeira de pagar uma cirurgia de catarata E agora está tendo essa oportunidade Agora eu estou nesses esforços para trabalhar para as pessoas que estão precisando da nossa ajuda É essa dinâmica, chegou, a gente tem de início o acolhimento Se faz a triagem, se deixa tudo prontinho, organizado Para a equipe médica já receber o seu paciente Já todo prontinho, paramentado E a gente também passa muita tranquilidade e muita paz para os pacientes ficarem tranquilos A nossa equipe é uma equipe competente, graças a Deus E desde o início não teve até agora nenhuma interferência E com certeza não terá Todas as cirurgias foram com sucesso Isso tudo é Deus maravilhoso, acima de tudo Deus está acima de tudo e de tudo Ele é quem está viabilizando e fazendo tudo isso Nós apenas somos instrumentos É verdade, muito obrigado a senhora É muito importante para a gente que não tem condições E foi uma oportunidade que o governador deu para a gente E estamos todos aqui para nós fazer Muito bem Vai dar tudo certo Pode confiar em Deus maravilhoso na equipe Vamos seguir aqui, conversando para as pessoas Bom dia, senhora Tudo bem, como é seu nome? Bem, Maria Jovem Dona Maria Jovem Sim Senhora da cidade de Patos? Sim, de Salvadinho Ah, de Salvadinho Tudo bem Me diga uma coisa Vai fazer a cirurgia pela primeira vez? Sim, pela segunda vez Ah, pela segunda vez Já fez aqui alguma vez? Não, fiz de João Pessoa De João Pessoa Mas está muito confiante, tá? Muito confiante Vai, tudo dá certo Obrigado, meu Deus Obrigado, senhora Bom dia, tudo bem? Como é o nome do senhor? Bom dia Francisco Venâncio de Fleitas Você é de Cacidade Sou de Salvadinho Sou de Salvadinho também Vai fazer a cirurgia Está muito confiante Mas está feliz, né? Feliz Com certeza Deus abençoe o senhor, viu? Bom dia, amigo Tudo bem? Parece um locutor de rádio, viu? Tudo bom Qual é o seu nome? Luiz Gonzaga O rei do Baião Sou de Patos De Patos Muito bem Me diga aí Fala um pouquinho sobre essa felicidade De alcançar e fazer a cirurgia Graças ao governador do estado Eu peguei essa oportunidade De vir fazer a cirurgia E aproveitar e fazer Muito confiante Fé em Deus Tudo vai dar certo Muito bem Deus abençoe a todos vocês, viu? A gente conversou com as pessoas Que estão se preparando Para entrar aqui no centro cirúrgico Para realizar as cirurgias Bom Do Hospital Geral de Itaperuá Para o canal Caminhos da Pareia Eu falo o repórter Anselmo Vieira Bom dia a todos Que Deus sempre continue Nos abençoando E aí E aí E aí